Caralho, na hora que eu saio, o cara vai roubar um lúdico. Aqui é o seu lúdico. O que é esse? Caralho, o maluco é brabo. Operacimento G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Muito bem, galerinha do YouTube. Tudo belezinha com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo. Do Last Day, Rulis Survival. Survival. Que é um joguinho que conquistou a galera. O pessoal tá jogando direto esse jogo. Tem bastante BR aqui nesse jogo. Aqui onde eu tô é a nossa base, né? A base minha e do meu clã. Já temos 5 pessoas morando aqui na base. Beleza? Agora... Já de antemão aí eu peço pra você deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal. Eu vou tá trazendo vídeos sobre esse jogo aqui mais constantemente. Beleza? Então... De vez em quando eu abro uma live aí. Quando o pessoal tá no Discord. Outras vezes eu faço um vídeo gravado que nem esse. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. A minha nova armadura. Isso eu só consegui arraidando os caras. Entendeu? Então... Tem uma quantidade imensa de arma. Tá? Tem essa aqui. Que é a arma que o jogo dá pro cara. Tem essa aqui. Beleza? Que é o rifle semi-atomático. Tem esse rifle aqui. Tem essa UMP aqui. E tem essa A12. A12 é o que eu uso pra raidar os caras. Então assim... Qualquer cara que eu vejo paradinho no mapa. Eu mato. Qualquer cara que... Qualquer base que eu vejo aí toda de ferro. Eu raido. E o pessoal do clã aqui. Tomo raidando direto. Esses caras. O mapa tá... 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 Tá tapado aí. Vocês... Como vocês podem ver. Porque... Pra não mostrar... A nossa localização. Beleza? Então... Quando eu abrir o mapa aqui pra me localizar. Automaticamente você não verá o mapa. Eu vou... Eu vou... Eu vou estar editando. Então... Você não terá como saber onde é que nós estamos. Dá pra tirar uma base que nós estamos aqui. Na... Na neve, né? Esse é o mesmo... Mesmo o servidor que tá o Caveirinha. Tá o Bruno Souza. Que foi o cara que... É... Ensinou a maioria do pessoal a baixar o jogo. Beleza? Então... Pra baixar o jogo. Você tem que... É... Baixar o solo VPN. Conectar o solo VPN no Vietnã. Fazer uma conta no Google. Uma conta nova. É... Limpar os dados... Do... Do cache... Do seu Google Play Store. Limpar... Limpar os dados. E daí... Trocar pra sua conta nova. Com o VPN ligado. E é só pesquisar o jogo. Que você consegue baixar. A maioria do pessoal não tava conseguindo conectar esses dias. Porque o servidor tava lotado. Beleza? Então... É... Agora eles fizeram outro servidor. Não é o meu servidor que eu tô. Tem o server 2. Então se você baixar o jogo. E quiser jogar comigo. Você terá que escolher o server 1. Que é o servidor que tá lotado. E o servidor... O servidor 2. Tá mais fácil de você conseguir... Criar sua conta e tal. O server 1 é capaz de você... Ficar um pouco esperando. Entendeu? Criaram hoje... Um servidor 2. Então... Tá muito... Muito legal o jogo. O jogo é sobrevivência. Beleza? Beleza? O jogo... É estilo... Pub-G. Mas... Assim... Você morre e perde todo o seu loot. Entendeu? Então... Quando você morre... Já era. Se alguém lhe matar... Já era. Você vai perder todinho o seu loot. Beleza? Então... Tomem cuidado aí... Os novatos aí... Pra... Porque assim... Quando você desloga do jogo... O seu personagem fica parado onde você deslogou. Então... Tomem cuidado com isso... Pra deslogar... Numa... Na sua casa... Ou então... Quando você for deslogar... Constrói um cubículo... Se enfia pra dentro... Se esconde no meio das rochas aqui... Né? Mas não adianta. Mesmo assim... Os caras lhe acham e lhe matam. Eu aconselho... Você se esconder... Nas rochas... Na beira da... Da praia... Por entre as rochas... Na beira da praia... Que daí você... Vai conseguir... É... É... Você vai conseguir... É... Ter mais sorte... Entendeu? Se... Por exemplo... Se eu paro aqui... E deslogo aqui... O meu personagem... Ele vai ficar aqui... Aí qualquer cara que passar por mim... E me matar... Vai poder pegar essa... Essa armadura... Que é a armadura mais top do jogo... Todas as minhas armas... Munição... Tudo que eu tiver no meu inventário... Vai ficar pro cara... Então tome cuidado com isso aí... Beleza? É... O problema aqui... De mostrar... O mapa aqui... É que eu vou acabar... Ó... Tem tiro aqui perto... Que eu vou acabar... Mostrando a minha... Localização... Né? Então... Mas tem... Tem... Três tipos de... Esses barulhinhos... Que vocês veem aqui... É alguma pessoa... Que tá aqui perto de mim... Coletando... Minério... Coletando tronco... Ó lá... Construindo uma casa... Matei... O cara vai entrar pra dentro da casa dele... O cara foi ligeiro... Entrou pra dentro... Morreu... Vai spawnar ali mesmo... Casinha de madeira... Muito fácil... É só dar... Dar um tiro... Que ele já era... Entendeu? Ele tem uma Unc... Vou pegar... O que mais que ele tem... Ó uma... Superior... Outra... Ó o cara tá... Legalzinho de LUT... Pegar esse Iron Bar... Deu... Então o jogo é assim gente... Vocês devem dizer assim... Bah... O Samuca foi lá... Matou o cara e tal... Mas olha a quantidade de... De nego que... Que fica... Morrendo... Enquanto eu tô fazendo o vídeo... Então... O jogo é isso... Você... Mata os cara... Entendeu? Então... Ficar rateando o mapa... Vai tomar bala... Vai ser morto... Vai... Ó o cara que matei... E me mandou comida de amizade... Ai que saco... Ai que saco... Casinho de madeira assim ó... Você geralmente não encontra muita coisa... O que tá muito apelão aqui nesse jogo... É pra você raidar as coisas... Eu quebrei a parede... E o cara deixou a porta aberta... Que burro eu... Você raidar a casinha de madeira... Os cara não... Geralmente não tem nada... Entendeu? Aí ó... Já raidaram aqui ó... Raidar é um termo que... Se usa pra... Falar... Nesses jogos aqui... Mas é bem dizer... Roubar o cara... Entendeu? Você rouba o cara... Toda hora... Deixa eu botar a munição na doce... Carregar o meu rifle... Eu tô aqui no mapa do gelo... Deixa eu dar uma olhadinha no mapa... Você não vai enxergar nada... Mas pra mim me localizar... E... Eu vou cortar o vídeo aqui rapidinho... E daí já volto com a sequência do vídeo... Tipo... Mostrando pro pessoal se o jogo é bom ou não é... Pessoal... Seguinte ó... Aqui na descrição desse vídeo... Tem um Discord... Que é o Discord que a gente usa aqui pra jogar... O jogo não... Não... Não te dá a possibilidade... Tu falar com outros players... Então... O que que acontece... O jogo... Isso dificulta... Então é... É aconselhável... Você usar um Discord... Então... Vou deixar um Discord aqui na descrição do vídeo... Ehm... Geralmente assim... Esse... Final de tarde... Ehm... Lá no... De noite a gente vem jogar aqui... Então é o seguinte... Eu tô indo... Eu vou mostrar aqui o mapa... Ele tá... Minimizado... Tá... Pra vocês não saberem onde é que é a nossa base... Ehm... Eu vou... Eu vou explorar... Eu, Nedf... Vamos explorar essa parte aqui do mapa aqui... Tá... Essa parte... Aqui... Eu já explorei... Beleza... Essa aqui toda... Toda essa aqui... E toda a parte de cima... A parte de cima ali é onde fica a minha base... Então eu não vou mostrar... Até porque tem muito cara aí... Que... Vê meus vídeos aí... Que... Que é capaz de ir lá... Raidar nós... Então eu não vou mostrar... E nós vamos aqui ó... Pra essa área... Eu vou ir lá ó... Nédio... Pra... Voyager Hills... Marquei... Ah... Um conselho que eu dou... Tá... Ah... Se tu... Puder trazer umas bandagens aqui... Eu tô com as seringas aqui... Mas acho que eu não posso... Não... Não... Mas tem... Tem bandagem aí... Que eu deixei... Eu faço dois no caminho... E lembra eu tô aí... Tô fazendo munição aqui... Não... É só porque esse caso... A gente tomar tiro... Daí tem... Tô coletando muito... Iron... Dos caras... Então assim pessoal... Ah... Um conselho que eu dou... Que eu vou... Queria mostrar pra vocês... Tem esses... Lugar assim no mapa... Que spawna ó... Ah... Que spawna não... É... É... É uns... Uns lugarzinho... Que tem uns boot... Como é que é o nome dos boot... NPC né... Aqui ó... Esse aqui é um boot ó... Esse aqui parece player... Mas não é... Isso é um boot... Então assim... Ah... Ó... Sinalzinho dele... Pra mim... Olha aí... Brabão... Brabona... Então assim... Se vocês... Derem um tiro... Nesses local aqui... Todos esses boot aqui... Miram em você... E... E lhe matam... Então o conselho que eu dou... É não atirar... Aqui perto dessas... Dessas... Construção aqui... Só que é o seguinte... É essas construção aqui... Que eu uso... Pra deslogar... Então por exemplo... Os caras que jogam o jogo... Já sabem que aqui... Não pode atirar... Que os... Que os boot vão tudo... Atacar você... Então se tu... Tá... Tá no meio do mapa... A sua base é longe... Você não quer... Correr o risco... De ser morto... Por nenhum player... Entra no lugar desses... Desloga... E deu... Já era... Ninguém vai matar você... Porque vão achar que você é um boot... Então... Eu agora a pouco... Desloguei aqui ó... Perto do... Dentro de uma barraca dessa... Daí quando eu voltei... Estava vivo ainda... E aqui nessas construção... Você encontra... Bastante... Item... Você encontra arma... Encontra munição... Encontra uns itens... Difícil de encontrar... Tá... Só... É só procurar... Ah... Caixa... Geralmente... Elas ficam... Escondidas... Dentro dessas... Construção aqui ó... Já era... Então vamos lá... Pra onde eu marquei... Pula aí cara... Deu... Ihhh... Fiquei flutuando... Ihhh... Maluco... E aí Ned... Que que tu tá achando do jogo? Ned... Não... O Ned... Que que tu tá achando do jogo? Eu acho que tu caiu da cao aí... O Ned... Eu acho que tu caiu da cao aí... Eu acho que tu caiu da cao aí... E... E... Pulando e me dando tiro... E eu parado no mesmo lugar... E o 38 dele... Não tirava nada de dano... Daí eu... Daí ele pegou e... Rodeou a casa assim... Aí eu peguei sniper... E vi que ele tinha se escondido... Atrás da casa... Tá ligado? Daí ele meteu a cabecinha assim... Eu só dei mais naipada nele... PÁ! Deu... Já era... Acabou o cara... Acabou o homem... Não deu nem graça... É... Não deu nem graça... Mas também não voltou mais... Né? É... Esse gole... Esse gole que é a mesa de amizade... Cara... Eu devia... Eu devia ter gravado ontem... Aquela... Tava... 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 Tava do caramba... Que tava vindo nada... Cês tava dizendo... Tava cortando tudo... Pô... Tem que... Tem que botar algo pro teste... Também na setinha aqui... Na torreta ou não? Tem sim... Ah lá é pro teste... Tem... Isso é... Mas garante que as torrentas... Não vai derrar em nós... Ah... Tá vindo? Mas eu peguei... Ah tá... Ah não coloquei... Tá certo... Ah... Aí... Duas... Vou fazer uma terceira... Eu vou... Eu vou... Caçar um cara aqui na ilha... Que me meteu bala... Hoje... Ô... Você viu o histórico... São Paulo... Não é histórico... É só olhar o histórico aí... Quem matou... Não é tipo... Histórico... Histórico... Vai em Friends... Aí você pega o pontinho de exclamação... Ali ó... Aí mostra o horário... Que atacou... Ah... Olha lá... O último cara que matou... Chama Chakra... Que matou eu... As... 23... Tá vendo o negócio que ele tornou? É que me atacou... Não... Não... Follow you... É que ele... Te seguiu... Entendeu? Ah... É que me seguiu... Ah... Estou achando que ele tinha... Ah... Estou achando que ele é que matava ele... Eu sei que... Ah é... É verdade... Estou achando que era a história... De quem matou... Mais um cara morto aqui... É... Eu vi isso... E a base dele é pra ir lá só... Eu tô... Eu tô indo... Sério? Achei uma mira 4x... Ah... Ah... Que maravilha... Eu não sei por que minha passagem está tão estranha... Tem um cara... Atirando aqui perto... Deixa eu ver... Eu peguei uma dinamite aqui... Essa dinamite aí... Não faz nada... Tu joga no cara... Ela quica... Passa por cima do cara... E cai lá adiante... Não é que nem o PUBG... Que tu consegue largar certinho no cara... É o NEDF... Aqui tem umas bases de madeira aqui... Que os cara não raidaram ainda... E... E tem material em... Eu tô indo lá em direção ao NEDF... E raidando ao mesmo tempo... É, eu vejo vocês todos... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ó, achei mais uma UMP Armadura de ferro Ó, o cara vai ficar louco comigo Ô, Júnior, aparece quem te matou Quando tu morre Aí aparece É, isso aí mesmo, quando aparece, aparece um quadradinho aqui, né É, eu achava que era isso por uma exclamação que mostrava É, mas quando você morre, aparece mesmo Por isso que tu mata os caras e os caras pedem amizade depois Cara, o tiro do rifle e o tiro da 2 é muito forte Tá louco E aí E aí Opa, tirou aqui Como assim? Ah, não sei, qualquer casa Diferente do começo, né? Sai de perto, sai de perto Olha lá Estourou, não fez nada Sai nem em vida Eu vi E aqui, o cara aqui na danada, não queriam gravar a banda de chuva Vai me alcançar Chave Chave, não, a chave acabou de entender Muitos caras que começaram já pararam Porque foi radiado, morreu, perdeu o equipamento Daí os caras Desistiram Mas o jogo é assim, cara É, eu ia desistir se ficasse muito pro carro Mas, se perder, tem que terminar de novo, não é? É, tem que terminar de novo Ah, no fim eu ia lá Explorar o mapa lá O NEDF saiu da carro aí, sumiu Primeiro Primeiro vamos tentar na iPad ir longe Caramba, tá ligado, tô aqui, né? Ah, o cara ali na porta Onde? 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 Crях inside Não, não, não Ô NED! Estoura o chão A base é de madeira Não, a base é de pedra A base é de madeira Acho que é pedra, está mostrando aqui pedra Mas eu dei um tiro É metal É metal? É metal É metal Não, tô sem A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, já vai destruir Destruiu, Nerd Tem um cara aqui dentro Mata ele e vê se foi o cara que te matou Foi salombado mesmo No Eng Sim Sim Vamos roubar tudo Roubar tudo dele É Se tiver um fuzil do Enshakement, você vai dar um ampere bump? Vou dropar as pedras aqui que eu tenho Tô ouvindo um cara andando aqui na plataforma onde tá achando ele Qual será que é o teu espaço? Acho que é tu andando Tu tá andando? Não Tô parado Não Tô arrumando espaço Eu também tô pegando aqui as folhas que dá É que eu já fiquei sem espaço Ih, tá bugando tudo aqui Mas tem mais um cara, viu? Tem mais um que me atacou Acho que eu já dividi Tirou o outro Quero um de armadura de ferro que eu matei O primeiro tá adorado E esse tá aí que veio de ósseo Não tô dizendo que é a minha, ó Eu só não vai nem, pô Ó a dose igualzinha que eu tinha Com a parte de trás Igualzinha A durabilidade também A durabilidade também tá a 160 150 150 154 É a minha É isso Ah, tem seringa Tem duas seringas aqui É, olha aí, olha aí, ó Eu não tô dizendo Esse cara mesmo Eu não tinha pegado a seringa Eu tava lá Entrando pra pesquisar Ué, tá dando Caramba A base aqui do lado Demoleu É mesmo? Sim, uma base madeira Caiu tudo Acho que tá abandonado Essas bases aqui É... Tô dando... Tô caindo, ó Tão tá pegando vida aqui O baú, o armário tá... Sem nada Sem nada É... Ele é dentro Ele é dentro Tu quebra algo ali? No E?! Não E... Não 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 Ele é dentro Eu estou com a mochila cheia, né? É, o cara não tem muita coisa Viu a base era de pedra? Caiu o descorte, deixa eu ver Oi Oi Tem um cara meio do lado de fora Acho que vai estar me botando aqui na... É dentro aí da base Mas é na parte que tu controla Mete bala Acho que morreu Aí, boa Beleza O que está me botando aqui Eu não sei porque que ligou o wi-fi do nada, pô O meu wi-fi está sem funcionar Estou no 4G aqui Ele veio com uma... um machadinho me matar Ele está sem ar, pô Eu batei já duas, não foi três vezes Aí, acabei com a minha planeta Deixa eu ver onde a brosa está arrombada Agora que eu tenho a minha blusa aqui na escada Eu tenho a minha blusa também É, a doze é dois tiros e eles caem Eu estou com duas, duas, dois pitoral de aço aqui Eu tomei Bom, a única base que talvez Ah, acho que essa daqui mesmo A base dele Deixa eu ver Agora eu estou ouvindo o passo Eu estou longe Deixa eu voltar aí O cara nem tirou o dano Ó, estão te atirando aí, Ned Pro teu lado aí Ah, tem um cara aqui, ó Morreu de novo Morreu de novo É os match Tem mais um cara Deve ser ele Coitado Eu tomei no Canadá Eu tomei no Canadá Vão destruir tudo Vão destruir tudo, Ned? Ah Vão destruir tudo? Não Não, eu vou destruir essas estruturas Não, eu vou destruir essas estruturas Sim, eu sou destruir essas estruturas Sim, eu sou destruir essas estruturas Esse material poderá não Gastar barra pra caramba, pô Vou destruir a mesa E pesquisa dele Tá, estou cuidando aqui Se não vem ninguém Morando Pronto Viga, rapaz Eu não mexo com quem tu não consegue Me dar, tá? É, matou nós Nós se vinga A confusão está arriscada Só matou porque está alagado Se você vai sair daqui Um monte de vida dele Nem alagado Feio de rapariga Agora tu no cu vai ficar sem nada Ó o cara Tem um monte de barra de ferro aqui feita Pega tudo Deixa eu dropar esses É, eu dropar os metal Que não tem um cu Ué, ué Tinha? Coitado cara Tá tentando vir salvar o meu amigo dele Não, esse aqui estava deslogado Ah Bom, agora dá pra pesquisar a seringa Tô pegando a seringa, né? Peguei Ah, então dá pra pesquisar agora Olha só Eu tenho bala de 38 Vou descartar aqui E vou pegar essa arma do cara Ele tem uma sniper Ó Ah, tu tem madeira aí? Ah, eu tenho até Eu vou escrever aqui A base desse filho é rapariga É, escreve em inglês Tem o Google O teclado do Google Não, eu sou em inglês, eu sou em inglês Beleza Nedef, bitch Playback, motherfucker Não, escreve A vingança Vendentamente? Peguei mais espadas dentro da pesquisa Revanche, viado Nedef, raidou você Revanche, viado Nedef, raidou você Revanche, viado Vingança Vingança Vingança, pô É, vingança E, bitch Vingança, viado Nedef, raidou Vingança 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 Me tirou, cara Me tirou 10 de dano Duas machadadas só Caramba, véi Que coisa Estão spawnando lá, ó Pra lá que eles estão spawnando Comida faz aonde aí? Tem comida? Tem... Tem uma fornada aí, senhora Pode fazer Ficou morrendo Ficou morrendo Ficou morrendo Porque tu... Tu morreu Não é? Coma uma fornada Foi aqui uma batata Certo, certo Então... Tá na terceira marca Da esquerda pra direita Então... Leva essas carnes As batatas pra cima E bota a fornada pra sentar Acho Achou a munição aí, Nede? É, eu vou aí pegar munição aí Pra fazer